Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da arena MRV pessoal estão preparando a concretagem ali da parte do estádio, o drone gritou no meu ouvido, estou saindo aqui da área mais arriscada e o braço da bomba está se movimentando, estão estendendo o braço por ali para alcançar a área de concretagem, está ali dobrado para cima, parecendo o cotovelo do Kenner, que dia né, olha lá, está dobrado ao contrário, para o lado de cima, estendendo ali a lança e vão alcançar em algum momento aqui a área de concretagem, dá até para passar um pouco mais próximo ali, a bomba já está por aqui, vou girar para o lado de cá vamos lá, ficar longe da operação né, fazer uma voltinha para cá, o braço está para o outro lado, já alcançando o local de concretagem, então vamos acompanhar aí a etapa de concretagem para quem estava curioso de como funcionaria ali a parte da concretagem interna ali dos pilares, só conferir a grua ali, dá para aproximar um pouco mais ó, como eu sei que eles vão trabalhar aqui, o braço não vai passar muito para o lado de cá, eu posso aproximar aqui pelas costas dele, justamente por esse lado aqui e acompanhar a apagação de perto, o pessoal está na plataforma ali aguardando a mangueira chegar por ali ó, o braço se movimentou um pouquinho, aqui no visual aqui estou acima do limite do braço, vou só fazer uma voltinha do lado de cá a mangueira está presa ali no meio das treliças, vai dar uma lambada por ali ó acho que vai demorar um pouquinho até alcançarem a parte ali ó, agora está dobrando, vai chegar ali mais próximo, vai estender também um pouquinho, tem que pular aquela segunda a treliça por ali, para o pessoal conseguir alcançá-la né, está um pouco distante ali, para eles buscarem ali, ela recolheu um pouco, acho que vai dar uma balançadinha para lá ó, justamente isso ó, a mangueira, o braço vai estendendo um pouco, então um pouquinho no limite do alcance do equipamento por ali ó, se ela tivesse ali uns cinco metrinhos para frente ficaria mais fácil eu acho vamos chegar por aqui, ou se a plataforma chegasse um pouco também mais para o lado né, ela está bem ali próximo ali ó, bem no meio dos pilares né, está difícil as manobras ali, tanto da bomba quanto, quanto ali da plataforma né, ela passou mais um trechinho para o lado de lá, está estendendo a lança, vai estar dobrando, eu acho que ele está tentando pular por ali né, passar para o lado de dentro, da treliça ali ó, justamente ali ó, se ele conseguir passar ela para o lado de cá, aí é só girar o braço da bomba ali, vai ficar mais fácil, ele está quase assim, nossa, nossa, por incrível parece, se passou aqui, foi um chevetão, foi nem um caminhão, foi um chevette aqui, caiu, cheio de lata para fora ali, então olha lá, agora ó, balançou a mangueira para o lado de cá, a mangueira está meio, meio pica sons ali, a mangueira está meio molenga por ali, então vai puxando, vai pular de cá ó, vai pular a última viga, e aí ela vai dar uma lambada para o lado esquerdo ali ó, assim que ela pular aquela última viga vai ficar o alcance do pessoal, faltando muito pouco, que batalha, que batalha, não sei se o pessoal da plataforma pode ajudar né, se eles podem chegar um pouco para a direita ali e puxar, puxar o restante da mangueira, olha lá, ela vai levantar mais um pouquinho, ficou faltando muito pouco, ele passou daquela que era mais difícil, e ficou um pouco mais presa nessa aqui, olha lá ó, pela ponta lá, agora passou, aí ó, pronto, agora vai só balançar ali para o lado, eles tiraram ali a plataforma da frente, e realmente não deve poder puxar ela por ali não, pelo risco para eles né, estão operando ali na plataforma, agora é mais fácil, o guindaste, o guindaste, a bomba vai conseguir chegar com a mangueira até lá, e aí acredito que eles só vão direcionar a mangueira ali para, para o local de concretagem, a grua mexeu um pouquinho ali, mas ela não deve vir para próximo da bomba né, vou até aproximar aqui um pouco mais, se ela não está alcançando ali, ela não vai me alcançar aqui também não, então aproximou um pouquinho ó, está faltando muito pouco, vamos ver se eles já estão jogando concreto lá na bomba, não, a batoneira está meio parada, mas ele já deve estar no ponto né, acho que é no ponto, a plataforma vai alcançar a mangueira agora, eu acredito que aí eles auxiliem no processo ali de concretagem, é que pelo, eu acho que o vídeo não vai dar, não devo conseguir concluir o processo de concretagem, mas vou deixar aqui, próximo, e já vou preparando a bateria aqui, qualquer coisa eu faço um pit stop, rapidão, vou pegar a bateria no carro aqui, já vou deixando a bateria no bolso, e se eu precisar trocar, eu faço um pit stop né, vou lá, volto aqui com ele rapidinho, e faço a troca, eu acho que é mais fácil trocar agora, do que perder a operação no meio né, eles já pegaram, vou conectar a mangueira por ele ali agora, vou fazer a troca da bateria aqui, e volto, então até o próximo voo, vou nem dar despedida por aqui, o próximo voo. Tchau. Tchau. Tchau.